Salve, salve, gente! Começando mais um vídeo para o canal Puxa a Vinheta! Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de viagem. E a gente vai viajar para Recife. Estamos indo passar três dias na casa de praia, né? Ai, tá muito chique. Gente do céu! A gente vai para a praia. A gente vai passar três dias lá. E quem vai junto com a gente? Bora mostrar quem vai. Primeiramente essa aqui, ó. Linda Celuna. A menina do galo. Eu também. Vai também, porque a gente não ia viajar. O Adrien. A lenda vai. A lenda. Vitorinha. Um monte de vergonha. Caralho vai ficar brilhante do céu. Eloísa! O que aí? Bora ver mais quem vai? Bora ver mais quem vai? Aqui tá tudo bagunçado, gente. Porque a gente viaja é assim. Bora ver mais quem vai? Andriele! Cadê a miúda? Pode dar. Tá pra aí. Tu tá com o padrinho. Quem vai mais? Quem vai mais? Cadê a miúda? E a mãe de linda assim. Vai! Fora! Vamos tudinho pra casa de praia, minha gente. Olha lá. Minha sogra. Deixa eu olhar assim rapidinho. Miúda vai também com a gente. Vai nós. Tudo. E Robinho. Esqueci de dizer. Robinho vai também. Vai ser uma comédia, minha gente. Eu vou gravar tudo pra vocês, tá? Tá terminando aqui de lavar. Já terminou de coisar a roupa de Robinho. Tá só terminando de... Pra abrir a máquina. Ai, tô ansiosa. Bora embora, meu povo! Olha, gente. Vou dizer uma coisa a vocês, viu? Quando a gente sai, a bagunça que fica... É surreal. Não quer, não? Fica aí. De ligar o helicóptero. De dorme linda aqui. Eloísa, vai pra praia depois de quatro anos. Ela foi só quando tava recém-nascida. Quase, né? Olha. Eu vou te dizer. Você ama, minha? Vitória me deu um ciclote. E foi? A gente vai tudinho. Bora se embora. Bora se embora. Tá ansiosa? Tô. Chega lá, eu mostro a casa a vocês. Eu mostro tudo, viu? Vai lá. Olha, minha gente. Já chamam aqui na van. É, gente. A gente teve que alugar uma van, porque é muita gente, viu? Não tinha como... Como ir todo mundo, não, né? E a gente queria levar todo mundo. Robinho ia levar. A gente tudo ia na pop dele. Justamente. Mas não deu? Olha isso. Só falta amor. E quem mais? Oi, Lou. Tu tá aonde? Aqui atrás. Aqui atrás? Aqui vai calor. Ainda porque... No vento, né? Não faz tanto calor. O Arda. O Arda. Deixa eu olhar o narinho. A gente só tá esperando o Mo agora, ver se ela acha o... Esse eu gosto de o Arda, viu? Como é? O Arda. O Arda. O cabo do som, minha gente. Onde fiou esse carro? Porque ele não tem graça, né? Porque a gente vai fazer um churrasquinho lá na piscina. Sem som. Não tem graça não, viu? Mas é isso. Bora se embora. É agora, gente. Já estamos indo. Aí a galera todinha ali. Sobrou mais até espaço. Dei pra cobrar já a melhor janela. Uma vicarinha que ficou do lado de lá. Mentira, porque eu só gosto desse lado. Não vai passar não. Bora se embora, meu povo. Vamos com fé em Deus e Nossa Senhora, que vai dar tudo certo. Chegando lá eu mostro a vocês, como sempre, tá? Não, meu Deus. Não tem que ficar com Deus. Bora se embora. Viagirante já tá em Recife. Tá mais perto do que longe, né? O fato é ir na caminhada boa, mas tá mais perto. É muito lindo aqui. E aí, vocês estão desconfortáveis aí? Com isso. Olha, não demora tanto, não é um pouco. Tô conversando, já que chega, não? É o quê? É o quê, menina? É o quê, menina? Vou ter que acompanhar com o HBS. E é isso, gente. Quando chegar lá na casa eu mostro a vocês, tá bom? E um beijo, hein? Chegamos, chegamos, chegamos! Oi, Brasil! Dá pra ir lá em cima, né? Dá pra ir ali. Oi, Dini. Olha, a coisa da sua fia. Toma, mãe. Você quer da sua fia? Você quer da sua fia? É por aqui. Quer tá bom, tá aqui de Chayana, hein? Obrigada aí, Fim. Bora lá, bora lá, vê. Olha que hora do churrasco. O que é bom, Vim? Sai pra lá. Tati, o que seria de nós sem Tati? Essa daqui não, Tati? É a Ju, ó. Oxê, é a qual? Essa. Essa daqui? É. Ah, o quê, Tati? Essa casinha? Essa casinha? Puxa, eu fiz ela aqui de cima, coisa bonita. É, essa aqui todinha. Então, maninha, só uma linha de linda assim. Puxa. Esse processo na queda, dá uma brigada com tudo. É aqui tudo, menina. É na areia. Vai entrando, vai entrando. E eu? Vai lá. Oi. Olha, é chique aqui, vô. Adoro. Eu adoro. Ai, bebê. Ele vai ficar de fita. Tchau, tá aqui, aí sim. Ele tá com a tinta de mijo. É, realmente. Hum. Eu só vi, vô. Eu só vi, vô. Eu só vi que tá assim. Vê? E aí, Lua? Eu quero ficar aqui. Eu tô de papai. Não, eu vou ficar aí embaixo, mô. Vou ficar em cima. Oi? Fica em cima, fica embaixo. Olha quem já tá comendo aqui. Eu. A gente, a gente fez eu comer, gente. A gente tá fazendo a comida. Olha. A morada já derrubou o cuscuz ali. Meu Deus. Ô, Tinha. Hã? Cadê aqui? Aí tu gosta de uma cebolinha, viu, Robinho? Porque você é daquele, ó. Dez de dez. Gente, aqui tem de tudo. Tudo. Ô, Tinha, cadê a cebola? Olha, de tudo. Você não deu direito, não. Olha isso. Ai, não tem mais carne aqui. Tudo, 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 gente. Maravilhoso aqui. Eu penso num lugar maravilhoso. Olha isso. Olha ali. Como se chama o lugar de botar a cebola? Cebozeira. Ceboleira, não? Ai, meu. Eu amei, gente. Amei. É que magnífico. Quanto foi uma bandeja de ouro? Quanto foi o ouro? Aí comprou uma bandeja de ouro, foi? A bandeja de ouro tá com 45 reais. Por quê? Senhora. É, não. É, foi não. Foi isso tudo, não. Foi não, foi não. Ó, tá. Ó, tá. Mas foi muito e pouco. Ô, Eloísa, Eloísa. Você tá achando o quê, Eloísa? Tá ruim aí, Tó? Olha ali. E o tubamento do garra tá comendo cuscuzinho aqui. Muito bom. Isso aqui é vida, olha. A Vitorinha toda animada. Hoje ele tá muito animado. Eu vou mostrar o quarto a vocês. Que a gente vai dormir. Isso aqui, ó. A gente escolheu isso aqui porque tem... Ó, pra natureza. Uma delícia. Simplesinho, mas aconchegante, né, gente? Ó, aqui a minha sogra vai dormir aqui. Ó. Com alguém. Tem muito quarto. Lá em cima tem mais, mas lá em cima eu escolhi ficar lá em cima, não. Aqui é o banheiro, ó. Aqui tem um box. O chuveiro. Oxe. Tá ótimo, gente. É ótimo. Essa geladeira aqui funciona. É isso, hein? Isso aqui é ok, hein? Olha, né? Olha isso, que lugar bonito. Asmeide, asmeide. Olha, eu dividi a charque, viu? Ah, já tá aqui. Eu vou comer salsicha com você, minha. Eu quero charque. Eu quero charque. Eu quero charque e salsicha. Olha aqui. Gostar assim? Ô, Rabir, tu assa logo a salsicha. Depois a char... Já, tá tudo de uma vez, filha. Aqui não tem essa, não. Daqui a pouco eu quero um pouco. Então, é isso. Basta ir embora aqui. Olha, Tati, olha. Foi ela que arrumou, viu? Tu vai ficar hoje aqui? Quer laver amanhã? Talvez ela mesmo. Mas vai ser bom mesmo domingo, né? Porque ela quer ir lotado também. Tu acha que ela tá aqui? Então, é isso. Olha, Tati foi a nossa refugiada. Se não fosse Tati, a gente não sabia nem pra onde tava indo. E eu piorou. Então, é isso. Basta ir embora, meu povo. Olha aí. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Vocês vão ficar por dentro de tudo, que amanhã vai ter mais vídeo. Depois do almoço, meu irmão, agora tá aqui. O meu tá editando o vídeo. E eu tô exatamente editando esse vídeo pra vocês. Graças a Deus. Almoçamos. Ai, gente. E agora ligamos aqui, ó. O ventilador. O ar-condicionado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, tá bom? Que delícia. É tão bom. Olha, a janela ali, ó. Mostra o verdinho. Muito bom. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo.